Boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas, nós estamos de volta nessa sexta-feira para falar agora sobre o mercado do café. O mercado ele vem andando de lado aí nos últimos dias, há muita preocupação com as questões climáticas aqui no Brasil para o café arábica e para a gente entender a movimentação, o que está acontecendo no setor, a gente conversa hoje com o Guilherme Moura, ele fala em nome do Rabobank. Seja bem-vindo, Guilherme. Obrigado, Virgínia. Boa tarde a todos. Guilherme, a gente já vem acompanhando que a situação está um pouco complicada, essa chuva está demorando mais do que o ideal para voltar, o mercado tem refletido bastante isso lá na Bolsa de Nova York. Ontem o mercado voltou a subir, subiu mais de 250 pontos, hoje parece que ele já acalmou, já caiu, perdeu um pouquinho dos ganhos. O que está acontecendo? O que que a gente pode falar para o produtor hoje? Bom, Virgínia, eu acho que a gente acredita que tem alguns fatores que estão dificultando um movimento mais natural, tanto para cima quanto para baixo nos preços de café. Eu acho que hoje o momento é de muita incerteza no mercado, não só por conta do clima no Brasil, mas também por conta de outros fatores. Então a gente pode sinalizar que realmente o clima no Brasil, como você mesmo ponderou, ainda é uma incerteza muito grande. A gente teve algumas chuvas isoladas, ainda não o suficiente para recuperar todo aquele período seco que a gente teve anteriormente. Mas um ponto importante para a gente levantar aqui é que as previsões para os próximos dias, semanas, são de chuvas. Então o mercado, de certa forma, ele está contabilizando que vai ocorrer chuvas e que a tendência de uma regularização nesse regime de chuvas, né, Virgínia. Mas eu acho que o outro ponto também que preocupa também o mercado é essa questão da segunda onda de Covid-19 na Europa, né? Então, principalmente nos países importadores de café, que pode acabar abalando um pouco essa questão do consumo fora do lar. Guilherme, falando um pouquinho ainda sobre a chuva, os especialistas nos trazem aqui para o Notícias Agrícolas que a baixa na produção, ela já é dada como certa para o ano que vem, mas a gente ainda não consegue quantificar o quanto que essa seca aí atrapalhou para a próxima produção, que eu gosto sempre de lembrar aqui no NA, que ela já é naturalmente de ciclo baixo para o Brasil. vocês da Rabobank fazem essa mesma análise, essa seca prolongada, ela realmente foi muito séria na visão de vocês? Como é que você tem avaliado isso, apesar da gente ainda não poder bater o martelo de quanto que a gente pode perder para o ano que vem? Sim, Virgínia. Na verdade, como a gente está indo para um ciclo de menor produção, né, para o café arábica, naturalmente já existe uma queda aí que pode variar entre 15% e 20%, mais ou menos, né, falando em grandes números. Então, naturalmente, ela já seria menor. Claramente, essa questão do clima mais seco, ela pode gerar algum impacto, sim, nessa questão da próxima safra, ou seja, 15% a 20% mais algum problema decorrente dessa seca prolongada. Só que eu também acho que é importante a gente frisar que, caso a gente tenha uma regularização nesse regime de chuvas, a tendência é que diminua cada vez mais esse problema relativo ao clima, né. Então, eu acho que é importante a gente esperar um pouco para entender como que, se realmente essas chuvas previstas agora para novembro e para outubro, começo de novembro e ali em diante vai começar a acontecer mesmo, para começar a ter um entendimento um pouco melhor do que pode acontecer efetivamente para a próxima safra. Mas que ela será menor, eu acho que não tem dúvida nenhuma. E essa questão da laninha, embora ela não tenha uma correlação direta com o regime de chuvas em Minas Gerais ou próprio no Espírito Santo, que são as principais regiões produtoras, junto com São Paulo e Rondônia, né, essa questão da laninha, ela tem uma interferência bem grande quando a gente fala de temperatura. Então, a gente está vendo que nas regiões produtoras de café a temperatura está bem elevada e essa ausência de água aí pode sim gerar algum impacto, só que a gente tem que aguardar um pouco mais para saber o que realmente vai vingar desse florescimento, como que vai ser esse regime de chuvas. Perfeito. Guilherme, falando em pandemia, eu queria que a gente separasse por dois períodos. Eu sei que você vem acompanhando aí como é que foi o impacto para o consumo até aqui. Eu queria que você começasse por aí e depois trouxesse para a gente como que o mercado está fazendo a leitura dessas explosões de caso lá na Europa, principalmente ali na Itália, Londres também está bem complicado e França. Sim, a gente pode olhar sobre uma ótica, né, que no começo da pandemia nós já estávamos prevendo uma queda no consumo. Então, se a gente for olhar os nossos números de abril, maio até junho mesmo, praticamente são os mesmos números que a gente trabalha agora, com uma queda aí na ordem de 0,5% a 1% menor em relação ao último ciclo. Então, 2019-20, mais ou menos de 0,5% a 1% menor em relação à demanda. E para o próximo ciclo, o 20-21, a gente prevê uma recuperação gradual da demanda aí na ordem de 2%. O que a gente observou é que realmente, quando a gente olha as importações dos países importadores de café, teve sim uma queda nessa importação, que a gente acaba atrelando uma pequena parte, lógico, a desafios logísticos impactados pela Covid, mas principalmente essa questão da demanda menor. Então, o consumidor consumiu menos café, principalmente devido ao fechamento do food service, cafeterias, padários, o consumo fora do lar no geral. Porém, eles conseguiram compensar parcialmente, não inteiramente, parcialmente, esse consumo através dos supermercados. Então, a gente vê, sim, uma queda natural nesse último ano safra, que se encerrou agora em setembro. Porém, para os próximos meses, a gente ainda espera uma recuperação no consumo de café. Essa segunda onda, lógico, ela é algo muito novo, algo recente. A gente preocupa, sim, mas a gente ainda não trabalha com impacto maior para o consumo nos próximos meses, enfim, para o próximo ano safra. Então, a gente ainda mantém o nosso número de recuperação de demanda para o próximo ano safra, o 2020-2021. Guilherme, então, tendo todas essas informações, essas chuvas que a gente precisa esperar retornar efetivamente aqui para o Brasil, entender melhor como é que lá fora essa segunda onda vai se comportar. O produtor pode esperar que o mercado continue trabalhando nos patamares, andando de lado do jeito que a gente viu nesses últimos dias? Sim, com a fotografia que a gente tem agora, eu ainda acrescentaria mais um fator, que é o fator Vietnã. O maior produtor de café robusta no mundo, ele vai começar a sua colheita aí nos próximos meses. Então, a gente já estava trabalhando com um cenário de quebra na casa dos 5% para esse país. E com essa questão da laninha, a gente está observando que realmente está chovendo bastante na região. A gente não acredita que vai haver muitas mudanças na safra em geral, no volume da safra, mas pode impactar em atraso na colheita. E como a gente está observando, boa parte do consumo nesse atual ano safra e no 2019-2020, ele migrou um pouco para o Conilon. Então, talvez, a gente acredite que esse atraso possa impactar sim no preço, pensando aí no médio prazo, pelo menos, e pode segurar um pouco essa tendência aí que a gente está enxergando um pouco mais, não pessimista, mas menos melhor para o Arábica, mas o Conilon pode dar um suporte para os preços de café no geral, por conta do 2019-20 menor no Brasil, perdão, 20-21 menor no Brasil, essa safra que a gente acabou de colher menor. Vietnã, com uma safra menor agora para colher, e muita incerteza do que vai ser a próxima safra brasileira. Então, o Conilon, a gente tem um cenário bem otimista para ele ainda e pode dar uma segurada no patamar. Para as próximas semanas, aqui pensando em 2020, a gente imagina um cenário meio que caminhando de lado ainda, salve acontecer alguma coisa inesperada com o clima, que é algo que realmente a gente não consegue bater o martelo. Mas a fotografia de agora, a atual fotografia, sugere preços de café andando de lado, até a gente ter um cenário melhor, tanto para o Brasil, mas como o Vietnã e a América Central também, que é outra região importante que está para colher. Tá, só para a gente entender, Guilherme, para o Conilon, essas questões das chuvas, ela pode dar um suporte de alta para os preços, para o produtor de Conilon, Espírito Santo, Bahia, enfim. Mas ele pode puxar o Arábica também? Ele pode colaborar sim para o Arábica, é algo que a gente viu nos anos de 2015 e 2016, se eu não me engano. A gente teve um problema bem grande aqui no Brasil com o Conilon e, embora o problema tenha sido com o Conilon, o Arábica acabou se beneficiando. Então, aí, pensando no... sem pensar em diferenciais, qualidade de café, eu acho que pensando no preço como um todo, pode dar um suporte maior, sim, para o preço de café. Só que a gente não acredita que seja algo muito grandioso também, uma vez que a gente tem uma oferta de Arábica bem grande para entregar no mercado, inclusive. Fato que a gente vem acompanhando nas exportações brasileiras. Setembro foi um mês excelente, só não exportou mais por conta de disponibilidade de contêiner, mas para os próximos meses a gente está vendo que o café Arábica tem bastante disponibilidade. Então, não vai ser uma alta muito grande, mas a gente tem um... a gente continua levemente otimista para os preços de Conilon e que pode dar um suporte para o Arábica, sim. Legal. E, Guilherme, se você comentou sobre a América Central, eu sei que você acompanha como é que estão os trabalhos por lá. A pandemia pode? A gente ainda tem aquela incerteza na colheita da Colômbia? Como que você tem avaliado os nossos concorrentes? Sim. No caso da Colômbia, a gente até mantém um... Embora os números de setembro foram um pouco ruins, abaixo do que a gente estava esperando, inclusive, mas a gente mantém um cenário relativamente otimista para a Colômbia. A gente trabalha com uma colheita igual ao do último ano safra. Então, a Colômbia praticamente andando de lado em termos de produção. Para a América Central, eu acho que existe uma questão que a gente vem discutindo um pouco ainda no mercado de café, que é essa questão da disponibilidade de trabalhadores para colher o café. Então, realmente, agora vai começar de uma forma mais parruda a colheita na América Central e a gente vai começar a entender melhor se a Covid-19 vai impactar um pouco nesse deslocamento de trabalhadores dentro do continente. Então, a gente aguarda, a gente tem uma fotografia agora, um cenário relativamente otimista para a América Central, mas a gente vai começar a monitorar mais de perto o que realmente vai acontecer nos países pertencentes a esse continente. Guilherme, muito obrigada pela sua disponibilidade em falar aqui com o INA mais uma vez. Deixo o convite aberto para você voltar. Obrigado, Virgínia. Boa tarde a todos. Portanto, essa foi a nossa conversa com o Guilherme Moura. Ele é analista de mercado da Rabobank, trouxe para a gente aí os parâmetros do mercado do café que a gente vem observando. Bom, segundo o Guilherme, para o café arábico a gente tem essa tendência aí do mercado continuar andando de lado, sem grandes movimentações, em um momento em que a gente espera pelo retorno efetivo das chuvas aqui no Brasil. A boa notícia é que os modelos meteorológicos sinalizam que nas próximas semanas esse retorno, que essa chuva chega para ficar levando então alívio aí para o produtor de café. Paralelo a tudo isso, a gente vem acompanhando de perto a questão de uma segunda onda da pandemia do coronavírus lá na Europa, sobretudo em Londres, na França e na Itália, onde os casos têm aumentado significativamente nos últimos dias e que pode aí impactar no consumo do café e posteriormente impactar nos preços também. O Guilherme trouxe que até o momento, mesmo com aquela quarentena lá no início do ano, naquela região lá na Europa, o mercado se comportou bem, a gente teve sim as baixas por conta das medidas de lockdown, mas o consumidor de café aprendeu, está tomando mais café em casa e acabou então compensando esses números. Então o cenário ainda é positivo para o café. E para o Conilon, as notícias que vêm lá do Vietnã nos trazem que está chovendo muito lá na região, o que a gente pode ter aí um atraso na colheita significativo e que pode impactar a qualidade da safra do Conilon, que pode puxar os preços para cima lá na Bolsa de Londres. O Guilherme trouxe que é possível que isso dê um suporte nos preços do café também em Nova Iorque, mas a gente precisa continuar acompanhando. Vale lembrar que o mercado já trabalha com uma expectativa de queda para o Conilon de 5% na produção do Vietnã, que é o maior produtor de Conilon do mundo. Bom, eu vou ficando por aqui, em breve Notícias Agrícolas está de volta, não sai daí!